Olha aí GEDA, P7 Bravo Charlie Golf, esse aqui é o FT-101Z, o problema dele tá aqui ó, a fonte foi pro Beleleu, transformador, queimou alguns componentes aqui da placa, tirei aqui as válvulas, aqui ó, americanas, válvulazinha de áudio, e o rapaz tá aqui ó, totalmente íntegro, todo limpinho, todos os componentes brilhando, sem maresia, sem nada, o problema com certeza é esse transformador aqui que fritou, beleza? De P7 Bravo Eco Novembro, pra P7 Bravo Charlie Golf, GEDA, valeu! Olha aí GEDA, tudo zeradinho, tudo limpinho ó, o único problema é que o transformador torrou todinho, tá vendo essa parte pretinha aqui, deixa eu botar aqui mais a lâmpada, Ó, tá todo torrado, foi esse transformador, pô, isso aqui é a fonte dele, e o transformador aqui ó, eu vou arrancar ele e mandar enrolar Olha aí GEDA, o bicho tá bonito ó, bicho, olha pra aqui cara, deixa eu botar a lâmpada mais pra cá, rapaz o cara tá, o rádio tá todo íntegro, íntegro, pô rapaz, tirei as válvulas dele aqui, O BODC Rádio é esse monstranho aqui ó, o bicho tô roupa, o único problema GEDA é esse rapaz aqui ó, ele fritou, ele tá preto aqui, e embaixo ele tá todo corroído, o único problema é ele e esse aqui, o resto tá tudo íntegro, íntegro, tirei uma válvula, tirei mais duas, tá ali guardadinho, tá lindo o bichinho,